Olá, sejam bem-vindos ao canal. No último vídeo que a Má postou, algumas inscritas estavam fazendo um alerta para a Má, dizendo se ela estava sabendo que onde ela mora na Flórida estava em rota de um furacão. Má, você está sabendo do furacão que está chegando aí na Flórida? Amanhã de manhã está previsto chegar. Amanhã às oito horas, previsto para passar por aí em Jacksonville. Vi agora aqui. Só que aí, há umas oito, nove horas atrás, a Má fez um short mostrando algumas imagens de onde ela mora. Ela falou, olha gente, o furacão estava previsto para passar em outra cidade, só que ele mudou de rota e vai passar aqui pela minha cidade. As aulas foram suspensas e as casas, as faxinas também cancelaram todas. E ela falou, olha gente, era para vir hoje, na realidade hoje de manhã, mas ela falou que ontem à noite já estava começando muita chuva e muita ventania. Ela falou que se der para gravar alguma coisa, ela vai gravar hoje de noite, hoje é noite quarta-feira, ou amanhã na quinta-feira. Ela disse que vai ver, se der para gravar alguma coisa. Então, porque esse furacão estava previsto para uma outra cidade, só que mudou de direção. Então, boa noite, Má, espero que não sejam afetados pela tempestade Idália, que se aproxima da Flórida, que tudo corra bem, beijinhos grandes para vocês. Então, o nome desse furacão é Idália. Então, ele mudou a derrota, porque o furacão, às vezes, está previsto para uma cidade, está em uma direção, e às vezes ele muda. E ontem, a Má, igual falei anteriormente, estava mostrando as imagens, tinha bastante vento, e as pessoas, os seus inscritos estão preocupados. A gente fica, porque furacão é furacão. Teve até uma inscrita que falou que o governo da cidade dela, Jacksonville, estava alertando aos moradores para saírem da Flórida e ir para a cidade vizinha. Não sei se isso é verdade, mas se tem algum furacão que está na rota, eu acho que talvez seria mais certo as pessoas saírem das suas casas e ir para uma outra cidade vizinha, assim, digamos, para ser mais seguro. Então, vamos aguardar a Má Notícias, que talvez ela traga hoje à noite, ela falou que grave um vídeo hoje à noite ou amanhã na quinta-feira. Mas, vai dar tudo certo, né? A gente não deixa de ficar preocupada, porque tem que se proteger mesmo. Então, era para o furacão vir hoje de manhã, mas ela falou assim que eu acho que ele já estava se antecipando ontem à noite já. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau.